Oi, eu sou a Ju e eu moro no Japão e hoje eu vou falar pra vocês 5 comidas típicas do Japão que não são sushi. O primeiro que eu vou falar é o takoyaki porque é uma das minhas comidas favoritas que tem aqui. Eles são essas pequenas bolinhas aqui que na verdade takô é polvo, então dentro delas sempre vai conter polvo, mas também pode conter outros tipos de recheios. Ela é feita de farinha de trigo, então cuidado para os celíacos, ela contém glúten. E ela é temperada com bonito flakes, que é um flake de um tipo de peixe. Geralmente é comida com um molho específico de takoyaki e maionese, que a maionese japonesa é incrível. E eu super recomendo vocês experimentarem quando vierem aqui. E o segundo que eu vou falar é o okonomiyaki. O okonomiyaki é como se fosse uma panqueca com farinha de trigo e repolho. Dentro dela você pode encontrar de variadas maneiras, com variados recheios. Tem gente que bota beco, tem gente que bota frango, tem gente que bota carne, tem gente que não bota nada, tem gente que bota peixe. E ela é uma misturinha e tem dois tipos de okonomiyaki, o típico de Osaka e o típico de Hiroshima. O de Hiroshima ele vem também com macarrão, então é um negócio assim que é enorme, gigantesco mesmo. Ele geralmente é servido com um molho específico de okonomiyaki e maionese, e também cebolinha e bonito flakes que nem o takoyaki. Esse daqui provavelmente deve ter muita gente que conhece, principalmente por causa que é o mais conhecido nos animes, e também é o que é mais exportado para fora, que é o famoso ramen. O ramen ele tem também de vários sabores, o que muita gente não sabe. O mais conhecido é o de miso, mas também você pode encontrar de shoyu e de outros sabores. E geralmente ele também pode ter diferentes tipos de condimentos, e existem milhares de redes de restaurantes diferentes que vendem ramen aqui. Vamos para um tipo de noodle um pouco diferente, que é o udon. O udon ele também é feito de trigo, porém ele é mais grosso, ele é um thick, thick noodle, que também geralmente ele é servido com os molhos mais grossos do que o duramen, mas você também pode encontrar ele com molhos parecidos com duramen, e também com diversos tipos de acompanhamentos. Muito bom, recomendo. Mas, mais uma vez, celíacos, calma que eu vou chegar em um que vocês podem comer, que é muito bom. E você também pode encontrar algumas versões de ramen e udon sem glúten, que agora está começando a ficar mais famoso por aí, caso vocês não possam comer glúten. E também você consegue encontrar algumas opções vegetarianas e veganas, dessas opções de comidas que eu estou falando aqui. E esse daqui é o sobar, ele originalmente não é feito com farinha de trigo. Se você encontrar um sobar 100% original, ele não vai conter glúten. Porém, em algumas redes de restaurantes, eles misturam ainda a massa com um pouquinho de farinha de trigo para render mais, então ele não vai ser 100% original. Se você quiser, você pode tentar fazer em casa. Ele é feito com uma farinha chamada buckwheat, que traduzindo fica... trigo sarraceno, nunca ouvi falar desse tipo de trigo, mas ele não contém glúten originalmente. E ele é um pouco mais leve, então os japoneses gostam de comer esse tipo de noodle por ele também pesar menos no estômago, ou também por não conter glúten, não ter esse efeito de farinha de trigo. E também, do mesmo jeito, vários tipos de molhos e vários tipos de acompanhamentos que você pode encontrar. Então, como vocês podem ver, daqui no Japão se comem muito outras coisas que não são apenas sushi, e sashimi também se comem diversas outras coisas, além de também tem outros tipos de pratos típicos daqui que eu posso fazer outros vídeos sobre se vocês quiserem. Se vocês curtiram, não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo e deixar aqui seu comentário de qual dessas comidas você quer experimentar primeiro, ou se você já provou uma delas, qual que você mais gostou.